Hoje estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes, amém? Que notícias me dão, meus amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol No domingo qualquer, qualquer hora Vento em mim em qualquer direção Sei que nada será como antes, amém? Que notícias me dão, meus amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Amém? 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 Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes, amém? Que notícias me dão, meus amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Cause forever no, meu amor Hum 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 Hum